Oh, sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus Mas vou tomar Aquele velho navio Aquele velho navio Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar Flor na janela Me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo Se confunde com a vontade De nem ser Ando tão à flor da pele Que a minha pele Que a minha pele tem o fogo Do juízo final Barco sem porto Sem rumo Sem vela Cavalo sem cela Bicho soltar Bicho soltar Bicho soltar Bicho soltar Cão sem dono Menino bandido As vezes me preservo No outro é suicido Oh, sim Eu estou tão pensado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você Eu não preciso De muito dinheiro Graças a Deus Mas vou tomar Aquele velho navio Aquele velho navio Barco sem porto Sem rumo Sem vela Cavalo sem cela Bicho soltar Cão sem dono Menino bandido As vezes me preservo No outro é suicido Aquele velho navio Blah, 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 blah. Oh, my honey, baby. Oh, my honey.